Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Hoje eu vou aparecer meia boca aqui ó Vou fazer uma isca aqui pra você amigo iniciante aí na pesca E pra você que já sabe também, que vai poder dar dicas aí de sabores, beleza? Eu vou tá fazendo aqui um beijinho galera, vou colocar aqui no conteúdo aí no canal Vou fazer um conteúdo um pouco diferente né, vou fazer um beijinho aqui pra tá mostrando pra vocês Os ingredientes que eu vou usar, leite em pó, tá? Vou usar aqui, no caso aqui é uma mistura láctea, mas você pode tá usando leite condensado Vou tá aqui usando o leite de coco e também vou tá usando aqui ó, o saborzinho tangerina, tá? Você pode tá usando o sabor de manga, também tem aqui ó, de manga, tá? Você pode tá fazendo aí natural, você pode tá fazendo de alguns outros sabores, beleza? Já deixa aquele dedão no like aí, compartilha com os amigos, beleza galera? Vou começar a mostrar pra vocês aqui e também vou utilizar aí ó, o açúcar cristal, beleza? Vamos aos preparos aqui e já vamos mostrar pra vocês passo a passo aí Já volto aí, vou preparar aqui e já vou mostrar pra vocês Bom galera, já ajeitei aqui, aí eu vou colocar um pouco aqui ó Não tem uma medida correta Não vou colocar tudo não Vou fazer bastante Eu vou fazer, no caso aqui, sabor tangerina Aí mistura os dois aqui, aí mais o açúcar Depois só misturar Aí depois de misturado aqui galera O que você vai fazer Joga um pouco de leite de coco Aí a parte final Você joga o leite condensado ou a mistura láctea Aí depois você só bota a mão na massa Aí ó, já tá mudando a coloração Aí ó, já tá mudando o leite de coco Aí ó, já tá mudando o leite de coco Se ficar muito mole, por isso que eu já não coloquei tudo Se ficar muito mole, você vai colocando aos poucos Pra dar a consistência Aí ó, já vai dar Não pode fazer tudo de uma vez Que se você errar Deixa eu pegar aqui Um negócio pra tirar aqui E querendo ou não, meleca bastante a mão Mas essa é a brincadeira bacana E aí E aí E aí E aí E aí E aí É isso aí Aí depois aqui Deixa eu dar aquela descansadinha um pouco Pra fazer as bolinhas depois Beleza? Já nós voltei Vou deixar uns minutinhos aqui Depois nós voltei Beleza galera? Já voltei Aí galera Já deu tempo aí Esperei uns 10, 15 minutos É... Eu vou fazer as bolinhas Preparei aqui ó Deixei um pouco de... Deixei um pouco aqui de... Leite em pó Né? Que aí eu vou fazer as bolinhas Né? Agora chegou a hora de fazer as bolinhas Aí eu vou colocar ali Né? E depois eu vou colocar nesse potinho aqui ó Beleza galera? Acompanha aí Que eu vou fazer um pouco aqui Pra vocês verem Aí ó Faz a bolinha Faz aqui E coloca Aqui E é isso aí rapaziada Isso aqui ó Você vai poder encontrar Lá na loja Evandro Pesca Esse aqui por enquanto Tá fazendo sabor de tangerina Mas vai ter de vários sabores galera Vou tentar fazer de vários sabores aí Pra tá colocando lá pra vender Hoje é só mais uma demonstração mesmo Uma saio maior Fazer padrão né? Esse aqui que saiu maior Eu vou fazer de novo É galera Já deixa aquele like aí Compartilha aí Esse vídeo aí Pra mais gente tá aprendendo E que você que tá iniciando também Possa tá fazendo seu próprio beijinho E fazendo aquela pescaria de tambacu aí Top, top, top É simples de fazer E só só alegria galera só alegria e é isso aí galera eu vou continuar fazendo aqui espero que vocês tenham gostado do vídeo aí beleza é até a próxima dica e se Deus quiser e quem sabe eu consiga tá mostrando para vocês aí minha próxima pescaria fazer com beijinho para estar mostrando para vocês é o resultado também beleza não é só fazer a isca não Deus abençoe a vida de cada um aí agradeço até a quem assistiu até o final e abraço galera até a próxima valeu